Para você ligado na Globo, chegou a hora da decisão. Vamos conhecer o campeão da Libertadores 2012. Pacaembu em festa, festa dos fogos, festa dos torcedores, porque neste momento entrou em campo o time do Corinthians. Pacaembu em festa, festa dos torcedores, festa dos torcedores. O chute, perde o jeito, perde o pique da bola. O time do Corinthians vem com o Paulinho. Olha o Alex, vai batendo o gol, chutou para o gol, a bola foi rasteira. O goleiro olhou, pegou, largou. O Paulinho disparou para tentar pegar o derrote. Quando o goleiro larga a primeira bola, o time adversário começa a chutar mais? Tem que chutar mais. A primeira bola que foi no gol do Boca, uma bola tranquila de longe. Toque pelo chão o Corinthians. Emerson mudou de lado, recebeu, dá uma segurada. Encarna a marcação do Caruso. Conseguiu passar no meio dos dois. Chegou a cobertura. Chegou o Somoça, mandou para fora. E o Emerson, depois da jogada, levanta a fiel. E é mesmo o tipo do lance. Não só para levantar a torcida. Cleberis, só para ter uma ideia da experiência desse time do Boca, dos 11 que estão em campo, oito já passaram dos 30 anos. E Catimba, Arnaldo, está tendo? Está tendo. Agora houve uma falta clara no anexo que o giro não deu. Olha a bola lançada lá para o lado direito do ataque do Corinthians. O Somoça saiu na jogada. Vem embora o Emerson. Botou na frente. Olha o cruzamento. Bola perigosa. Chance do time do Corinthians antes do Jorge Henrique. Chegou Clemente Rodrigues. É o jogador que pode fazer a jogada diferente, o Emerson. Olha a bola com o Alex. Bateu para o gol. Pega firme, encaixa firme. Não conseguiu o lance. A dupla Danilo e Fábio Santos. Ela volta para o Corinthians. Emerson. Chegou o Jorge Henrique. Emerson tenta decidir sozinho. Vai no fundo, faz o cruzamento. Bola foi fechada e o goleiro Sousa Silva fica com ela. Cássio saiu do gol. Passou por ele. Lance perigoso. Danilo. Mas melhoramos um pouquinho no final quando o Danilo começou a jogar mais aberto. Olha o gol. Chega e chega perigosamente pela direita. Acompanhou bem o Fábio Santos. Evitou que a bola chegasse à área. Manda para escanteio. Esse mais aberto, mais aberto pela esquerda, né? Que é onde o Danilo começou agora o segundo tempo. E escorregou nessa bola e acabou do escorregão dele nascendo o contra-ataque. Foi o Tite que falou para o Riquelme ou o Riquelme que falou para o Tite? Tenho uma dúvida. Foi o técnico. Cobrança do Alex. Bola lá para dentro da área. Tentou desviar o Jorge Henrique. Olha a chance do gol do Corinthians! Gol! Emerson! Do Corinthians! O Riquelme fez a falta, falou muito. O cruzamento. Agora tem um desvio. Sobra para o Emerson na cara do gol. Ele domina. Alex bateu. Jorge Henrique desvia. Na briga pelo alto. Olha o toque do Castan. Foi o Castan, foi o Danilo que dá esse toque. Meio de letra. Para ela sobrar para o Emerson que ajeita no peito e manda para o fundo do gol. Foi tranquilo, foi decisivo, foi artilheiro. Emerson, camisa 11. O Corinthians abre o placar no Pacaembu. O quarto gol do Emerson na Libertadores. O gol na final. Aos nove minutos. Riquelme. Rola a bola. O Mervite para e ele toca. Para dentro da área. Perigosa! Cachou! Caiu. E pegou firme. Cleber, o Romarinho veio até o banco. Quem consegue ficar se aquecendo lá não. Difícil. Olha a bola errada do time do Boca. Emerson dominou. Vai para dentro. Ganhou na velocidade. Ela é a chance do segundo. Gol! Gol! Emerson! Do Corinthians! Emerson! O Boca erra na saída. A torcida do Corinthians vem arrancar de Emerson. E comemora o segundo gol. Mais um passo para o título. Errou o Boca. Ele botou na frente. E deixou muito para trás o Caruso. frio e tranquilo na frente do goleiro. Manda para o fundo do gol. Emerson, camisa 11. Aumenta a vantagem do Corinthians. 2 a 0 no Pacaembu. Esquiave errou o passe. Deu no pé do Emerson. O goleiro ainda chega a bater na bola. Essa arrancada, quando ele dá o tapa, o Caruso ficou muito para trás. E mesmo com o toque sutil do goleiro. Sosa Silva. Ela foi para o fundo do gol. Emerson, camisa 11. 2 gols da final. 5 gols da Libertadores. Passa a ser o artilheiro do Corinthians. Passa a ser o nome decisivo da final. O Emerson falou agora. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. É. Para o Jorge Henrique. Cobrança de volta. Para o gol! E ela passa muito perto. Vem embora o time do Boca com... O Santiago Silva bateu para o gol. Pegou o Cássio. E depois, no Jornal da Globo, a gente vai falar. Chegou a hora de soltar o grito. Solta a voz do torcedor do Corinthians. Campeão da Libertadores da América. 35 anos depois da primeira participação em 77, na décima edição. Campeão do Corinto. Campeão do Corinto. Defenda de ouvir. E a pena de ouvir. Cosação. De sofrer. Chega a 2012. Uma campanha indíquita. Que vai arrancar. Sorriso, lágrima, abraço. É campeão da Libertadores de 2012, o Corinthians. A taça de campeão da Libertadores. Para entrar neste clube de times brasileiros que conseguiram vencer a Libertadores da América. O capitão Alessandro vai erguer a taça de campeão da Libertadores da América de 2012. 14 jogos. Invencibilidade. 8 vitórias, 6 empates. Caio Guilata. Qual foi o lema do Corinthians na Libertadores? O vai Corinthians. Foi. Chegou. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente, eternamente. As suas corações de fora. As suas corações de fora. Salve o Corinthians. As tradições de fora. As suas corações. A invencibilidade, oito vitórias, seis empates, 22 gols marcados, quatro gols sofridos e a conquista da Libertadores 2012.